A gente acreditava quando você fazia aquilo, a gente acreditava. É, isso é uma técnica, né? Todo mundo falava assim, isso é marketing? Porque assim, ficou muito claro isso em mim, todo mundo lembra de mim no lance livre, ou encontra as pessoas na rua, a Hortência aquela que fazia assim e tal, não era marketing, isso era uma técnica de arremesso pra se desligar do público, porque não é fácil você chutar uma bola, finalzinho de jogo, lance livre que só tá você e o aro, ninguém mais, povo gritando, você não pode ouvir, tem que fazer o movimento certo, relaxar, né? Relaxa, porque você tá tenso, você tá correndo e tal, respira, né? Pensa no movimento e aí arremessa. Tudo isso em cinco segundos. Quantas vezes, não dá pra contar, né? Dá um chute, quantas vezes você fez isso? Ah, não dá. Não dá pra contar, né? Assim, eu posso dizer a você que eu, quando eu fui convocada pra Seleção Brasileira a primeira vez, eu tinha 16 anos, eu coloquei uma meta na minha vida, falei, não vai ter um dia sequer que eu não vou fazer mil arremessos dentro da cesta, fora o que o técnico der durante o treinamento. Como é que é o negócio? É, eu fazia 500 arremessos convertidos de manhã e 500 arremessos convertidos à tarde, ou antes ou depois do treino. Todo dia, Hortência? Todo dia. Mil? Mil. Imagina, faz a conta. Eu fiquei na Seleção Brasileira 20 anos. É tudo bem que, às vezes, no sábado, no domingo eu não treinava, mas uma média, mais ou menos, 20 anos jogando. Todo dia de treinamento eu fazia isso. Quantos treinos, mais ou menos, por ano? A gente faz, por exemplo, seis treinos por semana. Tá bom. Faz essa conta. Seis treinos por semana, eu vou colocar aqui, ó, 50 semanas, vezes seis, são 300 treinos no ano. Vezes mil. Vezes 20 anos, são seis mil treinos. Vezes mil. Mil por dia? É isso que faz? Seis milhões. Seis milhões. Você fez isso seis milhões de vezes? Senhoras e senhores, seis... Dentro. Ah, dentro? O que eu errava, eu não contava. Ah, porra. É. E esse foi o JJ Podcast. Muito obrigado, que eu vou treinar. E entre esses mil, eu deixava uma parte pro lance livre, entendeu? Fora o que o técnico dava durante o treino, ou o que a gente fazia durante um jogo. Tá, peraí, deixa eu perguntar. Com 16 anos, você falou isso pra você? É, eu pus essa meta. Fui convocada pra seleção, e cada vez assim, cada vez que a coisa ia aumentando, a minha responsabilidade ia aumentando, eu ia aumentando o número de treinamento que eu ia fazer, que eu ia fazendo. Certo. Então, assim, o atleta de alto rendimento, ele nunca pode se acomodar. Ele tem, até na minha palestra eu falo que tem uma palavra que eu trago comigo, chama inconformismo. Tá bom. As pessoas falam assim, mas você não tá conformada com o que você tem? Não, não é isso. Eu nunca estou conformada com o meu rendimento, eu sempre quero mais. Uhum. Então, se eu faço 20 pontos, eu treino pra fazer 30. Quando eu consigo 30, eu quero fazer 35. Então, eu vou colocando desafios, sabe? Eu vou sempre... Eu posso até não conseguir, mas é o desafio que eu imponho pra mim. Até que um dia eu fiz 124 pontos num jogo. É. Mas é isso. Você pode até não conseguir, mas você tem que se desafiar. 124? É, esse jogo foi... Nosso time fez 251 pontos. Que isso. E eu joguei 30 minutos. Se eu tivesse jogado 40, acho que eu tinha feito 150 pontos. Ah, o time era fraco, mas você sabe. Mesmo que o time é fraco, cara, você tem que buscar motivação em algum lugar. Exatamente por conta disso. Foi o que eu fiz. Eu chamei minha equipe e falei assim, vamos ver quantos pontos a gente faz mais? Porque a gente tinha que ter uma motivação. Sim. A gente tinha que buscar em algum lugar pra jogar sério, pra jogar firme. Pra respeitar o adversário, pra... Sabe, isso não é um desrespeito ao adversário. Você pega a pressão uma quadra toda. Mesmo que as minhas eram fracas, a gente tinha colocado um objetivo que era quanto mais cesta nós vamos conseguir fazer. Fizemos 251 pontos. Isso é compromisso, levar sério. Isso é respeitar o adversário. Exatamente. Eu vou jogar contigo. Exatamente. E buscar em alguma coisa uma motivação pra aquele dia, né? Porque desde que você acorda, Joel, você busca motivação pra aquele dia. Vou ter que acordar bem, disposta, eu tenho que treinar. Não é fácil. Você já foi atleta. Treinar todo dia, duas, três vezes por dia. Não é fácil. Então, onde você vai se motivar? É uma vida só praquilo. Exatamente. É uma vida só praquilo. Exatamente.